A gente abre o jornal de hoje com um dado preocupante. A região de Arasatuba registrou aumento de quase 10% nos casos de roubo nos seis primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. Uma situação que tem assustado a população. Eu preparei uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. Este jovem que prefere não se identificar foi roubado há poucos dias em frente ao cursinho onde estuda em Arasatuba no Noroeste Paulista. Ele aguardava o local abrir logo no início da manhã quando foi surpreendido pelos bandidos. Eu estava escutando música no MP3, eles já chegaram, nem abordaram, eles já puxaram, chegaram perguntando sobre celular, carteira. E como eu disse que eu não tinha, eles levaram a minha mochila com todo o meu material dentro, eles estavam com uma arma branca, com uma faca. Eu não conseguia me mexer, eu só levantei a mão. E eu fiquei em choque por alguns minutos, sem conseguir me mover. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que nos seis primeiros meses de 2018, a região de Arasatuba já registrou mais de 440 roubos. No mesmo período do ano passado, foram 406 ocorrências do mesmo tipo, aumento de quase 10%. Já na região de São José do Rio Preto, o número de roubos caiu. Em 2017, foram registrados 1.065 casos. E neste ano, 871. Queda de mais de quase 20%. Na região de Presidente Prudente, também houve redução. Em 2017, foram 378 roubos contra 315 em 2018. Mais de 16% de diferença de um ano para o outro. Nas três regiões, a de Arasatuba foi a única que registrou aumento nos casos de roubo nos seis primeiros meses de 2018. E os moradores estão preocupados com as taxas de criminalidade. Preocupa muito. A gente já sai com medo, tanto à noite como de dia. Cada vez aumenta mais o roubo, a situação fica mais complicada. A polícia alerta. A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar novas vítimas de roubo. Evitar andar em local ermo, evitar andar sozinho, principalmente à noite. Se tiver que passar para um local desse, de preferência acompanhado. Nós temos ainda, no caso, roubos que acontecem em veículos. Qual que é o conselho? Andar com o vidro fechado. Hoje, a maioria dos carros tem ar-condicionado. Com as portas travadas, é muito comum as pessoas entrarem junto. O marginal entrar junto com a pessoa que está chegando em casa. O conselho é, vai chegar em casa, se tem alguém na casa, dá uma telefonada. Olha, eu estou chegando, espera aí na frente. Ou, pelo menos, dá uma volta no quarteirão, dá uma olhada. O básico, o cidadão tem que fazer para se proteger.